Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Então, estou aqui com um cano de PVC de 100 milímetros e eu cortei 29 centímetros para fazer uma luminária. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque vai ter vídeos novos todos os dias e me siga no Instagram também. Então, pessoal, essa luminária é super fácil de fazer. Se você quiser, este molde, ele está na descrição do vídeo, tem um link aí. E você vai lá no meu blog e salva este molde. Então, nós vamos prender esse molde voltado para o cano. Nós vamos prender aqui usando a fita crepe. Então, se você está aprendendo, essa luminária é ótima para você começar a fazer. Aqui vamos usar um tiner. Lembrando que o tiner é para diluição de tintas de carro. Se você for comprar, peça ao vendedor que você quer um tiner forte, que é para diluição de tinta automotiva. Senão, ele vai te dar aqueles tiner fracos tradicionais e você não vai conseguir fazer essa transferência de desenho para o cano. Então, vamos retirar aqui. Observe que passou para o cano perfeitamente. Aqui eu vou recortar um pedaço aqui da coroa para finalizar aqui, porque ela não abraçou o cano aqui totalmente. E só passar aqui o tiner e você passa o desenho para o cano. Lembrando que cada molde você consegue reaproveitar até duas vezes. Mais do que isso, vai ficar fraco, não vai ficar legal. Então, aí está prontinha. Então, essa luminária, ela é muito simples de fazer, muito fácil. E se você está começando a fazer luminária, você vai conseguir fazer perfeitamente. Aqui vamos usar uma micro-retífica. Vamos usar aqui uma ponta diamantada, que ela é ultra fina. E também é importante você usar o óculos de proteção, a máscara de proteção, para você fazer o seu trabalho aí e não ter risco de acidente. Então, aqui vamos começar a fazer aqui os cortes. Com essa ponta diamantada fina, você consegue fazer esses cortes perfeitamente. É só você firmar a mão, a micro-retífica. Se você tiver um cabo de micro-retífica, você pode usar o cabo também. Mas eu prefiro usar a micro-retífica direto aqui na mão. Mas se você quiser usar aí o cabo, o extensor, você pode usar. Então, observa que os desenhos aqui, você vai cortar somente as partes escuras. Você vai cortar. E é muito simples, muito fácil de fazer essa luminária. E é uma luminária também que ela é bonita. Tem uma fênix bem legal. Uma fênix no formato tribal. Que está muito chique. Parece uma tatuagem. Então, observa que é bem simples fazer os cortes. Então, pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Acompanhe o canal se você está querendo aprender a fazer luminárias. Aqui eu tento sempre fazer os vídeos de forma muito simples, muito fácil para você compreender. Então, aqui a nossa didática é bem fácil de compreender. Não é nada difícil. Não tem nenhuma dificuldade. Você vai conseguir fazer perfeitamente aqui os trabalhos. E se puder também, me siga no Instagram. Dá uma forcinha lá. Vai lá me seguir no Instagram. Estamos quase chegando em 10 mil seguidores. Então, estou quase terminando aqui fazendo os cortes. Então, você faz com bastante calma, bastante tranquilidade para não errar. Porque esses cortes aqui são bem fininhos. Você pode... Se você fizer com pressa, você pode errar. E aí, você perde a sua luminária. Então, faça com bastante calma, bastante tranquilidade. Então, já estamos aqui quase finalizando os cortes. Prontinho. Prontinho. Já terminei aqui a fênix de fazer as partes aqui de escuras. Agora, vamos fazer aqui os cortes aqui da coroa. A coroa aqui é só você seguir aqui o corte, o desenho. Que você consegue fazer perfeitamente essa coroa. Essa coroa é bem detalhada. Então, é uma coroa bem bacana. Então, já terminei de fazer os cortes. Agora, nós vamos cortar em volta aqui da... Da coroa pra dar aquele destaque, fica bem legal. Então, já terminei aqui a coroa. Observa como que tá ficando legal. Agora, vamos fazer aqui o corte da asa. Você vai fazer um corte bem próximo aqui do desenho. Aqui nós vamos puxar depois a asa, que vai dar aquele efeito 3D, que fica muito legal. Então, você faz com bastante calma, principalmente se você estiver aprendendo. Faz com bastante tranquilidade. Então, tem muitas pessoas querendo fazer essa arte pra ganhar um dinheirinho extra. E tem muitas pessoas também que procuram fazer essa arte pra distrair a cabeça. Esquecer um pouco da depressão. E o artesanato é ótimo pra isso. Então, eu já fiz aqui os cortes. Observa que ficou bem legal. Aqui eu vou usar essa pedra cônica grande. Nós vamos fazer aqui os detalhes. Os detalhes são essas bolinhas que nós vamos fazer em volta de toda a luminária. Que, por mais que seja simples esses detalhes, ele dá um efeito muito legal quando a luminária está acesa. Então, eu já terminei os detalhes. Pronto. Agora, nós vamos lixar pra tirar as rebarbas. Você pode usar uma lixa 120 ou uma lixa 150. Então, você vai lixar pra tirar as rebarbas. Você lixa por fora, lixa por dentro. E pronto. Agora, você usa uma escova de roupa. Uma escova simples de roupa, só pra tirar a rebarba que fica por dentro dos desenhos. Então, com a escova, você consegue tirar essas rebarbas. Agora, você vai usar um soltador térmico. Nós vamos aquecer aqui as asas pra puxar, pra dar aquele efeito bonito, o efeito 3D. E lembrando, se você não tiver um soltador térmico, você pode usar a chama do fogão. Mas, faça isso com bastante cuidado. Então, você vai puxando, com cuidado. E observa que dá um efeito muito bonito na nossa luminária. Então, observa que ficou muito legal. Então, aqui já terminamos. Observe como ficou bem legal. Deu um charme aqui, você puxar as asas, nesse efeito 3D. Agora, é só pegar essa base simples. Você vai usar aqui... Uma lâmpada. Uma lâmpada de LED. Uma lâmpada de 7 ou 9 watts, amarela. E aqui, o controle de cores. Aqui, no caso, vou usar uma lâmpada de LED com controle de cores. Você pode alternar as cores quando ela está acesa. Então, está prontinha aí a nossa luminária. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto